E aí E aí E aí E aí Aí ele já deu-lhe a volta para o outro lado E aí claro, ouviu-te Stewie Olha lá Eu queria que eu se mexesse Não era isso que tu querias, ele mexeu-se Pronto, foi para o outro lado Talvez a correr ali pela água Adentro Alguém respirou para o micro Nesta vez não sou eu Alguém está a morrer ainda E aí 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 O que é isso? Tá bem, mas fizeste full acting, hein? O português tá falando para ti aí, diz o que é a vaca, diz o que é a vaca. Agua, 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 agua. Short, short. Sniper, crazy, não. 2 down. Bem crazy. Ah, tá bom no smoke. Tem que pôr ele e não vê aí, mano. Ivo, Ivo. Tá na água tão, tá na água tão. Esse tá indo pelo conector, hein? E a nave! Tá aqui, tá aqui, ele tá aqui. E onde vocês dava boost no Poluid, que o CMU dava boost na ele, ou... Ah, agora já não dá. Eu já estou a rodar para lá. Já, vejam lá, vejam lá. Já, não possui a gente também. Eu vi bomba. Já é que vocês tinham morto bomba. Tá lá, tá lá, tá lá. Calma, Deus. Vamos junto, por favor. Boa. Outro tá lá. Outro tá lá atrás. O que ia dizer? Eu estava a f... É muito legal, Deus. Concentra-se no jogo, Deus. Concentra-se no jogo, Deus. Nós ganhamos isto. Nós metemos isto, Deus. Eu tenho um! Uau! Nice! Quando eu me der, com a filha da puta, se eu fosse pelo Smokedwood para apanhar ganas, se eu fosse para apanhar a copa, eu f***. Quase. E tu vais chegar nesses grupos, meu. Tens que ter calma. Não, então tu tens que ir para ganhar água. E ganhei água, os caberam para o Superfú. Tens que ver que eles vêm ao nosso morro. Tens que ver que eles vêm ao nosso morro. Tens três pá e um desse boost ali, e a gente não está lá. Tens um equipe mais. Tens mais. Tens mais. Tens mais. Tens mais. Tens mais. Tens mais. Ele já está lá. Ih, ele está tão mal que... Tens mais. Tens mais. Mentira. Espere por ele, Som. Agora sim, Marta, precisamos de ti Foda-se, tá aqui Oh my god Foda-se Beleza, aqueles tiros tu acertou muitas vezes, gente Tão doizinho É caldo, essas damons eu quero, essas aí numa maca Tens de cidinho Afasta-te, afasta-te, vais morrer Não custe-te Foda-se 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 Já vou conseguir Oh, caralho Agora tenho ninguém para seguir Deixa ele vir para 90, eu vou ver a turno na Lagoa Vou comprar para 90 também Agora não gosto de vir para 90 Penta Vamos cruz Gostei Rádio Gostei Deixa eu ver Puta puta, mano. Manda pra baixo, meu. Pio. O long vazou. Está aqui uma AK pra Tommy. Não sei, não consegui achar. Tens arma pra Tommy? Mide. Tenho, tenho. Mide balões. Ah, rodem pra lá. Como é que está a querer ir a arma? Foda-se, mano. Puta que pariu, meu. Estes dias são uma merda, pa. Roda pra trás, crazy. Estão nas costas deles. Tens despechado, Tommy. Estão na A, não é? Eles já estão no A. Estão no long aí? Estava um long, mas voltou pra trás. Já não deve estar. Eles já estão no bomb 7. Ai, é que timing! Não é que ele está, não é que ele está. Casas bem. Doilets. Casas bem, mate. Ai, 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 ai. Que direita está. Checa, checa. Estão bem umas 2, caramba. Foda-se. Estes têm de ser mais fast. Vamos lá. Jujum. Tрам. T생 está no caixa. Tã-se. Tylene ao passo. Tôm, que o último. Craio, é o último. Lá para baixo e tu não vai. Como é que ele estava ali? Apetece-me partir a puta do computador. Fogo! A sério! Onyx! Ficar é mais rápido. Vou arrochar os rounds todos. Estou de parte disto. Graças, mano. Onyx. Esta merda ganha, não. Vou fazer merda. Porra. É a hora de rechar. Estão jogando só com um par. Eles vão spamar aqui. Faze, tens mais? Acho que estava lá o outro. Tem um AD mesmo cagado. Eu tenho a vida toda. Matem-me dentro da smoke. Mata-me dentro da smoke. O connector vai em água. Ou então vai para aí para cima. Fica quase. Foi para baixo. Está aí, Simor. Estava na água filha da puta. Lá nos ganha. Ele está aí já nos shorts. Não é fácil. Só atingi duas vezes. Eles tomam um AD. Um AD que matou-me logo. Olha. Vim de 3A. A gente dá boost ali na outra. Eu consigo ver a água. Eu não posso. Quem me dá drop não? Eu vou lá. Eu vou mais a drop. Eu vou mais a drop. Também vou aqui. Dá para defender a água. Há alguém que vem me dando boost ali. A pedra dos jogos de areia. Eu consigo ver a água. Água. Vai longa ao policial. Longa? Longa. 1. 1. 1. 1. 1. Estão lá. 2 long. 2 long. 2 long. Com bomba. 3 long. 2 party. 2 party. Só tinha um E na água. É teu político. Toma. É isso mesmo. Não apareças. É tu em 2 já. Fica aqui em. Um 2 aí político. No 2 parta aí. Estás ouvir eles? Estás ouvir eles? Estás viu. Estás viu? Estás ouvir? Estás ouvir? Estás ouvir? Estás ouvir? Estás ouvir? Vamos ir atrás Zé. Bá. Eu vou na ropa da... Mata. É o ultimo. É o ultimo. É o ultimo. Está aí. Aí Seals. Não. Filha de uma puta. Ele está olhando para a casa de baixo. O que é que ele vai lá? Ele já está aí. Vai, como é que vai lá? Eu não tenho uma bola. Só vi que não achava que este gajo fica de baixo de água. Parecia que há bocado não havia visto o Sils. E o politico esteve ali on fire. Vem para o politico, como é que é? Quem é que vai para o Lung? Estás mais calmo agora? Era para mim, não era? Não. Drop. Não tem drop. Se alguém quiser mandar um drop é vencer. Vai com ele. Com ele? A pistola. Não, não, o boost agora não dá. Aquilo agora já vai olhar o bui. Com crazy, crazy. Ah, matou-me, filha da puta. Tem que ver. É melhor aguentar atrás. Está um no meio, está um no meio. Está aí no meio agora. Kitchen, com bomba, com bomba. Tens um no meio. Tens um no meio. Tens um no meio. Tens um no meio. Está aí no Lung. Estás de te ver. Tens um no meio. Não. Tens um no meio. Peraí, a senão o politico matou, o politico matou. Está na cima agora. Está na cima agora. Ih, que furo. O quê? Estou a passar um por cima. Lá, direito. Aí. Calma Politico, não morras. Pando, voi... Eu vou matar drop, eu vou matar drop nas toilets. Ele foi para as toilets. Onde eu morri de ultima vez, lembras-te? Tá exatamente no mesmo sítio. Ele tá lá. Ele tá lá. O que é que é possível? Deixa eu ouvir... É ouvir, Zé? Sim, Zé, concentra-me. Ou é a gente a falar e se desconcentra-me. Como é que vocês se f***? É que vocês estão a ver uma coisa que não me estão a ajudar nada. É que eu estou a ver o mesmo que vocês estão a ver. É um entusiasmo, é um entusiasmo. Tens razão, tens razão. Não te ajuda nada. O homem estiver com silêncio, claro que vai fazer muito melhor que eu. Morre-te, morre-te! Morre-te, morre-te. Oh, filha da p***. Ele está low, ele está na água, ele está na água. No esquina. Morre-te, morre-te, morre-te. Morre-te. Ah, W, W. A W estava lá. Cuidado, cuidado-te-te morre, cuidado-te-te morre. Não passe-te. Acabou. Oi? Tem um outro que é low. A bomba está aqui. A outra aqui é a W. Long, por aí. É o último. Ele está tão long, eu vou explicar para vocês, o filho é. Ele estava aqui, Zez. Mas, Zez, sorry. Ele estava aí, onde tu vieses, Zez. Não, não está. A bomba está aqui, mas eu tenho aqui um primo, está matando a bomba. Vou ver as costas. Mete umas fitas amarelas. Vou ver as fitas amarelas. Vou ver as fitas amarelas. Tem as fitas amarelas à volta da bomba. Levou a W, está a fazer aqui para a W. Levou a W. O menor do Crest está à capa do Corde, não foi? Ya. Espera, está aqui o mesmo 4. Espera, a tua minha. Mas tem bem dinheiro, ele está a fazer aqui. No momento em que eu ponho a carregar a puta da AKM4. Ele está no parque. Diversões. A tua direita. Está a andar nos balizos? Estou a ver a parte de cima. Está a ficar aqui. Bem, bem, bem. Eles estão dando rush pela água. Ele tinha a senai para cima. Alguém dá busta agora ali na água. Eu vou lá. Estão dando rush. Os quebrões. 50 até para o túnel a disparar. Acabou ele de 50. Estou indo mais atrás também. Não há. Fala que é de 50 dispara para todos os lados. Aquele dentro do túnel é fechado. É, vou ficar a defender aqui. Não deixei passar a mente. É casas de banho. Casas de banho? WTF? Pode shaltar. Tem aqui gás em baixo. Tem aqui gás em baixo. Já está, está bom. Mas tu não pode shi-delay, senão eu perco o boost. Flashbang! Espera que eu estou aqui sozinho? Acabou deitado. Foda aqui dá moed, meu. Foda. Esses gás são tão cagões. O que é isto? Já sabe, eles aparecem quando eu vou aparecer. Impressionante. Tu não pode perder aquela posição. Dois a irmei. Dois a irmei. Não consigo ouvir um cara. A bomba foi plantada. Isto é uma cena está errada. Que anda azar. Que anda azar. Eu percebi do outro lado. Eu percebi. Tu disparaste, estavas a disparar bem. Quando um gás levantou-te uma meca para a direita. Olha. Aquela posição. Aquela posição. Aquela posição. Mas é conversa. Eles é... Tec-9. E são os maiores do bar deles. Eu levei com um gás da direita. Estava sozinho. Veio direita e baixo. Direita e baixo. Vocês estavam no boost. Mas eles passaram por lá. Não. 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 Você tem de novo. Queres uma hora na sua? Eu não tenho a minha frente. Outro é um. Flow. Oh. Onde é que ele passou? Eu passou para água. Já. Onde é que estava lá? A bomba já está aqui em cima. Tu se achou isso, o Anodo. Claro, então. A bomba está aqui. Eu não consigo matar ninguém. Foda-se para c******. Onde é que ele está? Está aí para o A pelo... Pelo nosso coiso, para o nosso site. Controla o Anx. Sils, ele não está aí. Ele foi para o spawn. Controla casas bem. Se ele mostrou-me na câmara para o spawn, eu vou para trás. Eu olhava um bocadinho para trás. Ele vem da parte e... Da parte não, da... Parque? Ele já fugiu. Pelo menos. Posso não jogar um caralho, mas as minhas colas são mel. Tem segundos. É para eu matar um Ante, Tico. Lava, parque. Está junto ao Politico. Está aí o campeão. Está o campeão. Ui, ui, ui. Está aí. Também se aches, Politico. Oh mano, vá-me. Incha porco. É isso que temos. Acima ao PKW. Oh Deus, oh Deus, eu já nem sei. Alguém dá-me um dropzinho. Ando aqui a pedi-las. Iiii... Não há nada, ok? E temos time out. Fiquei na puta, porra. Só se eu for disparar a pichotar-me, ando aqui. Daqui. Antecipava as pistolas dos outros. Também diz que terias tácticas. É de sair. 4-4-3. Era ganhar estas últimas... Era ganhar estas últimas... Era, era. Era, era, era. Era, era. E é como eu ando a jogar ultimamente. Só para foder-los quando eles acabassem era a gente meter pausa também. Nem eu pedi-lhes nem a gente, nem eles. Eles têm vida no meu life, mano. A gente tem vida, Zé. Percebes? Tá melhor. Nem que seja só porque hoje também já pediam uma pausazita. Só por lá, é isso. Era vocês meter pausa quem tem que ir buscar futebol. Agora já vem. E começa de novo, a pausa. É, é, é um tipo a outra. E o chitou no meio. O chitou no meio. Chitou no meio. Pede, emitimos estas duas rondas. Água, água, água. É de uma puta. Não há maneira de morrer. Oh, mas não morre. Eu vou entrar. Eu vou entrar a puta no meio. Não tá sur, Zé. Num parque de Briseis. Oh, como é que é possível, meu? Sim, vai para baixo. Vai para trás, Sim. Já vais ter um toilet. Com menos um. Mas está claro. Mas está claro. Mas esta merda é possível. Aquele gajo sem ouvir é... Se vocês perdem as toilet, eu estou logo confundido. Com menos de todos. Que é uma dos demais. O chitou antes de ver que eles estão com 1. Eu pegar uma dublo por aí, não sei. Onde estávamos lá? Eu vi uma capa cheia ali ao fundo. Eu vi uma capa cheia ao fundo. Eu vi uma capa cheia ao fundo. Vê se aguenta e está próximo a Reuno. Naka mais sangue. Bastardo. O que é isso que era pra covar tudo? Não fez essa merda. Deve ter dado pra vir no chão Zé. Ah tá mais um. Oh. 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 Esse que era pra acabar de luta não vamos esquivar. Ahça viu. Oh. Fica a ver a parte de cima. Vez, é onde que eles tem menos um outra vez Tem um flash Mete o smoke, querendo Já meti o smoke Tem uns no saco de chiment já, já estavam no saco de chiment Já vi o tunnel que eu tô vendo aqui as tuas calças Tu precisas desculpar aí, pode desculpar aí Aí um no parque Nós estamos aqui embaixo, tá? Vamos meter a scope E aí Ele já sabe, ele já sabe Zé Venha no neto pra cima de mim, ele sabe, ele sabe Já tá te avia, já tá te avia Zé Alô, tá alô, creche Ó, vem cá Seve o 11 Bomba short E o creche Não, não tem chão Não, 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 não Viam ali na água Mas não o voe Não desfaço Não tens chão Não é preciso Tenho, e se eu que ouvi os passos na água, não ouvi guias Shhh Tá a fazer scope por ti Ele tá a fazer scope do teu lado direito Tá no short, ele tá short Ele tá por baixo Tá aí pra onde vais agora Eu acho que vai ir pra lá Eu acho que vai ir pra lá Não Fake Fake Fala portugueses com os filhos da puta, é que eles são portugueses, caralho Não quer falar portugueses Não quer falar portugueses Não, não queres que eles falam que é portugueses O que eu já vou dizer aqui Ele já falou portugueses Quem é que ele está a falar? Quem é que disse VAC? Quem é que falou de VACs? É ele, eu Mas vocês são bem da mão, irmão Não quer dizer que foram escutadas? Se for todos desembarcados Uma semana na Inglaterra, já está falando em inglês Tem que ser dourado, tem que ser dourado, Zezio, né? Toma! Toma só mais aí, Plitty, ganha-me a strade, Plitty, boa! Agora avance, avance, objectivo Eu vou matar para trás Tá bem, avancemos então Crezi, leva o avanço, Crezi Tá o conecta, Crezi Tens eu por cima, tens eu por cima, Crezi Tá a luta com ele São dois, são dois, são dois Vai O último, o último tá a balões Tá a metade da vida Oh, what's up? Não tenho nenhum tour, caralho A bomba tá lá Tinha que meter lá na minha vida Tens uma Tecnovata à esquerda Trás Tens outra aí no chão? Sim, uma Tecnovata Eles vão forçar, Zezio Tinha a moze Tinha a moze Tinha a moze É, mas eles vão buscar vai Zezio Tão Ou não Tinha a moze, só que eu faço os forçar Mas não faço a rush, Zezio, vamos tentar matar Vamos ver o que que é que eles fazem Geralmente vão fazer rush ou vão esperar que nós avancemos mais Ah, estou solo. Ok, com a bomba. É não, percasíssimo. Estou aqui nas casas de baixo. Bora B. Bomba B. Bomba. Tão long. Botei um na A. Bora, bomba. Já estou aí. Bomba, um no Mi. Botei dois, bora. Botei um. Foda-se. 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 Deve ser o gajo que estava no rush long. Foda-se. 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 Tanto tempo para fazer recargo. Onde é que eu estava? Está no coiso nas casas de baixo. Quer ir roxá-lo? Eu quero ir embora. Vou, vou, vou. Foda-se. 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 Opanha a MP, opanha a MP. Melhor que isso. Agora a mais um. Eles agora estão full eco. Estão se comprando? Agora não sei, mas já devem estar full eco. Não, não. Comprar não. Eu estava indo de pistola, mas não tinha que ter uma raizinha. Não acredito que comprem esta. Estou sofrendo burros. É uma hora que eu estou a dar no agente para ele ir rescatar. Sim. Não é verdade. Não é mentira ali a tona. O Cresig anda maluco, amiga. Checa o longa. O Cresig vai. Olha o Vogueira. Vogueira, vogueira. Vogueira, vogueira. Vogueira, vogueira, vogueira. Está um short. Estão no BS lá. Olha, estão aí. Cuidado. Estão aqui. Vogueira, vogueira. Alguém está na bomba? Eu estou. Estou a recuperar asas. Vou lá ganhar isto, não é? Ah, deixa as três pistas levar a Gigi. Então, Gigi na concentrada. Eu acredito, eu acredito. Eu também acredito no final campeão. Não, não é? Oh, mudem de armas. Mudem de armas. Já faço um de crédito. Sério? Se eles forem começar as cortes, eles funcionam. Sério? É MP7? Eu vou aqui ao túnel e não vou já matar dois. Oh, não. MP7 e MP7. Ele está malto. Não pode. Só tem que eu pôr o fogo. Só tem que eu pôr o fogo. Eu pôr o neite. Ah, fogo. Flasheira. Por que é que me deu aquela flasheira? Por que eu peguei a flasheira? Por que eu peguei a flasheira? Ah, caralho. Fogo! Calma-se. As pretas estão as pretas. Não pode ser. Não pode ser. Vem, Timon. Para mim é esse? É. E esse cara da minha W. Calma-se. Calma-se. Estamos dois para quatro. Calma-se. Vamos tentar ganhar isto. Com a cabeça. Pala de cima ou de baixo. Foda-se. Estão a fazer o que, Tommy? Toma-se. Toma-se. Calma-se. 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 Pega-se. Como é que não morre, meu? Tens que retratar, Ze. Tens que retratar. Tens que retratar. Não, meu. Este jogo está todo nerfado. Ah, meu Deus. Este jogo está todo nerfado. Um bonequetão. Eu vou dar. Você está amanhã, hein? Mas nós tia, mete isso a 800 por 500 Os guys se puxaram Os guys já estava a ver o long, e os guys puxaram a miga, e mataram Estás com 1.980 por coisa, mete 800 por 500 É o que eu vou fazer Isso é o melhor anotar Eu vou comprar uma daquelas sinas da rede da outra E tirar a pintura, caramba, vim na cana da cabeça da Iursa E a mata, mata bem Vem, Tommy Vem Os Es, 3 para 2 Não brinquem comigo Anda, Simona É tudo teu, Simona Estas portas que não abrem Caralho, acabo de mudar uma cabeçada nele Veja um conector Ninguém está a proteger o long Não é preciso Não é preciso Vem para fora, velho Cuidado! Foda-se Olha, eu venho para algo Eu venho para o short, caramba Não terei nenhum a ver, já Eu acertei, me parecia Também me pareceu Porque matar com dois tiros é só num filme de terror, não é? É Crazy, desde que está com um filme de desacessível, Zé Desde que uma guinada e seguida tudo Aham Não, não, não Não, não Não tenho Não tenho Flick shots by Crazy Já está baixinho, se quer as puteca Eu usava isso no 2 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 E isto está no 2 em 4 que acabou 2? Eu tenho o seu para bombar Foda-se Eu usava isso no 2 Não, sim Está bem uma lançada, você mora, certo? Sim, não tem Tem um também Tem smoke barris Tem smoke barris Tem smoke barris para avançar em... Tem smoke barris e só strats Morro, filho, um ego Fora, entra, entra Está lá o Crazy no short Entra, entra, entra E arremata-se Oh, foda-se Oh, foda-se Eu não sei que matar a um de eu morrer, meu Foda-se Não, não, vou matar aí Está outro aqui Está outro aqui Não morre, não morre Não morre O gajo está todo novo, o gajo está todo novo O gajo está todo novo O gajo está aqui, polícia Vai, é, mano, gajo Ui, já está outro aqui em cima Está outro aqui em cima Tem um José, e ele Está outro O que é que não dá para o chico? Acho que chico Acho que chico Não, não, não Não, não, não Foda-se A sério, irmão Tinhas puxado a flash para quê? Ele desceu, Zé Ele desceu, Zé Vai, Crazy Vai lá, Crazy Vai lá, Crazy Filho, não é? É quando há aquele mamá Que aluja-te para a Irlanda Aproveite, dei quando eu tenho tempo aí Está em palmo, Crazy, mano Está em promo Promo! Get rekt Não, não Espera, quando eu estou a começar a matar O que começa a largar lágrimas É a agir Tem essa agressividade Tem uns atrás dos outros Matam um, tal, outro, tal, tal, tal Tudo aquilo Cadê? Está foda-se Está ali, granada, meu Nel Estão, eles vão puxar Já está com a granada dos pés É a granada que você vê Cuidado é colom Vem, Simon Vem, Simon Vem, Simon Ah, esse está low, Plitico Plitico, esse está low Olha, ele está se imputando Ela parou Olha, ele está se imputando Ela parou Já foi, já foi Dudu não já foi Oh, meu Deus Não tem nada de shotgun Está com a Santote 500 Uhuuu Bota a mulher Bota a mulher Bota a puta de shotgun Bota a puta de shotgun Carro só forte Obrigado Obrigado, não é Tom? É A mulher vai lá buscar o coiso, é? Já, já tens algo a ser arrastado Alguém a queimar Boa O que era esse? Eu o gajo estava a queimar Eu estava a ouvir Pafalop 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 É, assiste-se Estão para todas as coisinhas do cu Estão a queimar Não, vamos embora Não gosto de perder duas rondas Estão a ver, não é tudo que a gente tem Vai tudo que o caralho Está todo rico No instante vai ter de capricha Não, nós temos dinheiro para se gerirmos bem Não compramos à toa Até o fim Ah, ah Tem 10 mil Falta 10 mil Falta 10 mil Abre a carta de bulletas Estou com o busto Aí vai a flash A chorar 3, 2, 1 Vai me ter shot Porque é na galera Eu não voei Estão a passar da direita? Estão a passar da direita? Estão dois zé que Estão a passar da direita Não basta a bomba Não basta a bomba Ah, eu estou fulido com estes gajos Oh, pronto O cabuma, quem é que me dropa a bomba? Não consigo matar ninguém Não, filha da puta Passou pelo smoke Está... Ele está... Filha de uma puta Temos que despacharmos Temos que despacharmos Eles vão rodar Está no túnel Estão um no túnel E um na água Não, não Temos que despachar Quero ver como é que estás daqui agora E aí? Estão ensinando Água forte Água forte Foi ele que abriu Foi ele que abriu Foi ele que abriu Dois, dois, dois Água, dois Água Tem que estar lá nos ali Temos que ser rápidos, meu Temos que ser rápidos Vitor, depois que foste rápido foi de língua Mas depois... Eu só tenho nada Tem que eu faço outra coisa E aí? Tava aí aves no chão Até ele já chega Olha os Seals Tem que entrar na WZ Acho que seja rápida a WZ Tenta entrar para a água Seals que vão entrar para o túnel Não vai entrar Eu... Eu que a gente tem que... Não aumenta o smoke no túnel mais Eu... Eu que a gente tem que... Eu que a gente tem que entrar Eu que a gente tem que entrar agora Seals que apanhamos a eles Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá Faz-me ter lumens É o caralho... Toca da puta Menta aí Tá a subir, tá a subir Menta aí Menta aí Menta aí Não, não, não Tem outro Z Não, não, não Lidy, tenta ganhar o main Meme, Messe, Messe, Messe Tem um no barris Tens uns no barris Embora E outra aí em baixo Oh tá outro se não me engano O que sabe que eu tô aqui meu O que sabe que eu tô aqui meu Oh Não morre Os trumas já O que é possível Foi o Siles Matou o Siles e depois que foi te buscar Bom Já percebemos que o B não é a nossa onda Não o B tá batido Nós estamos a lidar o jogo Nós estamos a lidar o jogo e estamos a jogar tão mal Não é possível Parece que a gente tem um impacto muito pequeno Eu vou longe Eu vou longe Parece vez em quando Parece O que é esse Morre Morre Já vinha meu Opa por fora Faz acampar assim Filha da puta Andas vendendo cogumelos aqui Ah vamos lá Ah tá morto Avança A Matamos dois gays no A Temos que avançar A E matei no Deno Já tô mesmo Puxa a banho Puxa a banho O outro tá no turno Mola o fiado Ah matou o meu filho da puta Eu tá no escasso de banho Cuidado Cidado 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 É possível Já tá longo Junto Fica Fique 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 Fio Ui, foi uma conta Zez, estávamos 4 contra 2 Zez, concentrem por favor, Zez, nós ganhamos isso Eu tenho que mudar decrã enquanto não me dá ta GG, não posso ganhar esta merda Lê, faz muda-me isso hoje ainda Não é, não é Se houver outro jogo a seguir eu mudo já Zez, mas não é que penso do gelo Depois tu estás chegando a me dar decrãs, tens de 400 decrãs em casa ou o que é isso? Isso é bom quando é que está no outro Zez, é um caralho grande É, é bom quando é que está no outro Zez, é um caralho grande É, é bom quando é que está no outro Zez, é um caralho grande É bem bom, é pra ver outras coisas com a maior Zez O Horn Vamoscar O que é isso? A um filho da puta Ah vai este Drumsman Tudo uma puta Estão casas bem Não aguenta, calma Calma Vai matar mais um ou dois Boa Seels Matas isso? Costas Costas Costas, costas Começaste a disparar para o chão, político Mas está aí mesmo sem querer Por aqui Como é que vamos avançar ou como é que é? Como é que está o longo? Está o scout Está cá, está cá, está o scout O político já está a apertar com ele A morte, scout Faça tudo que não é Vai aparecer aí E acerta no boneco que cabrá Eu estou plantando o Bob Fica aí a olhar para aquele lado Estou bem longo Ele está a banco Provavelmente Banco? Olá amarelo Olá Se nós quisermos ganhamos isto Não apanhes essa merda Se a gente não esquecer do cérebro Outra vez Se a gente não esquecer do cérebro Com tudo isso Qual cérebro? Se a gente não esquece do Se a gente não esquece do Se a gente não está afectado Acabo de esquecer o meu pai Pensei que eu tenho que ir amarrado Sabes aqueles chantes que a vaca tem Quando ainda faz ver Tem um deles lá Tão água Tão água Tem outros pararem Está muito Está muito Está muito Está muito O que é isso? Não, não! Oh, esta era para me dar um gesto É fácil Estão no playground São dois, dois De 50, cabrão Fora! Calma! Estão aqui comigo Não, está aqui outro Estão dois aí, Silt Não, não, não! Oh, mano! Ah, se eu até me vim, caralho Caralho Estava ouvindo? Não tem gente a ganhar esses gás Não tem gente a ganhar esses gás Eu digo, vai virar a NEM, filho da puta Não era o que eu gasto a base a bocado Achas que é bom? Estava ouvindo a NEM Veja a NEM Veja a NEM, mas é que eu mandei ele Eu tenho que ser eu de vocês, porque eu ainda não cheguei as 10 kills Está tudo com 20 e eu não cheguei Eu já mandei, eu já diguei o qual é a NEM que eu estava a ver Estão a puxar, estão a puxar E mata pela smoke, meu Ainda terei 43, está um dos balões Vem, Timon Vem, Timon Tunnel 1 Tá morto E quem entra à direita? Vem Tommy, Tommy, desce Opa, puta É o maior Para B, para B, para B Desce para B Vem, vem, vem Não está conectado, está conectado, Tommy É o último Vai lá, vai lá, vai lá Não estou Não Lindo Então não perdemos, caralho Caralho, parecia um rota a correr Brutal É, nem Tinha pedido patas ao diabo Sim, mora, agora só mesmo foi mesmo para salvar, né Um gajo assim Não jogo um caralho, ao menos faço o último jogo Já vou lhe perguntar como é que a NEM está Eu vou lhe perguntar como é que a NEM está Eu vou lhe perguntar, caralho Se perde Se aliás, empata-se a NEM Olha a bomba, bomba Em verdade, já dá para não saber como é Tem a bomba aqui, tá Eu levo a bomba Tem um arto, dá um arto Um arto, Simón Arto? Caralho Bora, Silvio Não tinhas essa necessidade Bora, eu vou A Bora, bora, bora B, 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 B Desce, desce, B Bora, bora Eu já estava um em diante então Já, já, ouvido, um espaço Está, 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 está Um conectando Um não conectando Smokei banco Posso para lá Está a rodar, está a rodar Stairs, stairs, stairs Vai aparecer stairs Atenta, vou ver costas Stairs, acredita que vai... Postas, postas, postas Para baixo sim, para baixo Chabasson Costas Lombo, lombo Boa, boa Pera da puta Estava dentro da bomba Desce Onde? Stairs, estás stairs Ele está vindo da beia Está vindo da beia Está vindo da beia Está vindo da beia Ah, manda-me lá e ver Que difícil Tá bom Salve Queres ver agora? Tal como Eu disse Eu ver aquele anime Mas é que a mãe de ele Aqueles agues animados Acabas iam parecendo uns chatos De pôr Já punei eles Puff 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 Não foi tão easy assim Mas pronto Não interessa É sempre easy com de gás Não, a cena é Foi eles a meterem A Já, já Margarapau Já viu como é que é os Dugas Se é armazenador pode pôr Levo na cabeça Eu só lhe disse logo One Piece Win O gajo já valeu One Piece Ele escreveu Easy Peasy Mas eu soube ser com o gás de ladrudo O gajuta Estoum porquê Trata Eu Estoum porquê um Toc Um Eu Estoum porquê Eu E Toc Obrigado.